Vamos ver, ficou bom, ficou bonito Fala galera, beleza? Matheus Garaginário, estamos aqui começando mais um vídeo E hoje pessoal, mais um vídeo da saga sobre carros antigos aqui no nosso canal Hoje nós estamos com um Voyage aqui, esse Voyage é 89,90 Quem adquiriu esse carro aqui foi o nosso amigo Thiago aqui da oficina Rucas K É você que não sabe a oficina Rucas K também, nossa parceira aqui do nosso canal Sempre que precisamos fazer alguma manutenção do nosso carro aí, nós trazemos pra cá Então o Thiago comprou esse carro pra fazer um projeto pra ele Eu vou mostrar um pouquinho do carro aqui hoje E hoje eu acho que a gente vai começar a meter a mão nesse carro e nós vamos começar a mostrar pra vocês Vocês vão ver que ele é bem parecido com o meu Gol também Meu Gol tá lá fora, eu vou mostrar pra vocês também Vocês vão ver as diferenças aí na motorização, vou mostrar o motor aí pra vocês Que é o 1.8AP Vocês vão ver também a diferença no farol dianteiro dele Que a frente é muito parecida com o meu, mas o farol é diferente Ele é um pouco maior, um pouco mais largo Também tem essa diferença No interior ali, que o painel é satélite, é diferente do meu O meu painel não é, o meu painel é aquele mais antigão ainda O meu carro também é 90, mas o painel do Voyage na época saiu diferente do Gol Beleza? Vou mostrar pra vocês um pouquinho aqui dos detalhes desse carro aí E o que ele vai fazer no carro também Bora lá Então tá aí pessoal, esse aqui é o Voyage Como eu disse, 89,90 Equipado com motor AP 1.8 Então vamos começar aqui pela frente do Voyage Já tá acendendo só uma lâmpada da lanterna Só o lado de cá, o lado de lá já vi que não tá acendendo E aí também tem farol de milho igual o meu Para-choque da frente aqui ó Tá porrado, quebrou um pedaço aí Tá O que você tem a dizer sobre o carro? Ah, e agora já vai acender o outro lado Tiago já Precisou tirar a lâmpada pra fazer a coisa Não precisa não Vamos ver agora Essa é a lâmpada que tava aqui já? É Chegando corrente aí Ó, agora foi Fiz falar que não tava acendendo Agora já tá acendendo os dois lados Então é o seguinte pessoal Como vocês viram, o motor Z1 AP e tal Ele vai fazer um projeto bem maneiro nesse carro aqui Vocês vão ver Acompanhando devagar aí O gás, é, o gás vai sair Ele vai tirar o gás fora É Vamos lá A roda é igual do meu Aro 13 E o mesmo estilo também de roda e pneu Aro 13, né Os borrachões de porta são diferentes O meu é aquele fininho Esse O Voyage já vem com esse mais grosso Sabe bem Cara, de lataria o carro parece que tá muito bom Íntegro até também Tá Aqui no interior Já que você vai ver que o carro tá meio acabado Isso aqui tá no ferro puro, cara Olha Olha isso aqui O banco é ferro, filho Senta aqui Fica complicado Tá a situação É O Tiago vai comprar já essas paradinhas aqui Pra consertar e tal Que tá rasgada Depois Talvez fazer esse de banco Se eu botar outros modelos Tá lá atrás Fim tudo rasgada Tá vendo Tá precisando de uma atenção esse carro Tá precisando de um detalhe Tá E O Tiago vai fazer Tá Então ele comprou esse carrinho aqui É Pra fazer um projeto Pra ele É claro Ele tem carro novo Tem outro carro Então esse aqui é só pra fazer projeto mesmo Pra cá Pra oficina Eu vou mostrar pra vocês também O Santana daqui da oficina Que eles fizeram também aqui Como é esse carro aqui Chegou mais ou menos igual a esse carro aqui Eles fizeram o projeto Ficou muito interessante Aquele Santana que tá lá fora Vou mostrar já já A vocês Aqui também Ó A parte traseira dele Que você vai ver Que tá inteirão Tá O para-choque tem algumas coisinhas Pra fazer boba Mas tem alguma coisa aí Inteira Ó o bujãozão de gás Gigante Acho que esse aqui é 16 metros Stepzão A estrutura do carro aqui Tá Até que tá bem íntegra aqui atrás Ele botou duas lanterninhas novas Também da mesma marca Que a gente botou Lá no nosso golzinho Tá A estrutura tá bem íntegra Até aqui né De cima? Daqui de trás Ou lá da frente? Não Lá de trás Ah As duas gradinhas Tiraram pra botar esse alto-falante Ah sim Vai se ligar esse alto-falante Aí essa poeirada sobe toda Vai ficar maneiro Então Lanterninha traseira Que ele botou já Poxa que apagar a lanterna lá Pra não gastar bateria Isso aqui Isso aqui tá quebrado Ou é assim mesmo? Ah sim Quebrou dos dois lados Iguais Aparece até que Que é do mesmo jeito Mas não Aí fechadinho Tá Tá vendo? De lataria o carro tá íntegro 1.8 VW O lado de cá também Tá bem íntegro até Se bem que a gente não viu Esse carro por baixo A gente podia levantar ele aqui No No elevador Pra dar uma olhadinha Ver como é que ele tá por baixo O Thiago falou que o freio dele Foi todo feito A gente vai ver aí também Vamos dar uma olhadinha Tá Mas é um projeto interessante Pra gente mostrar aqui No nosso canal também Vou mostrar bastante coisa aí O que vocês acham? Vale a pena a gente Abrir uma saga desse carro Aqui no nosso canal? Deixa pra gente nos comentários aí Que eu acredito que vocês vão gostar Pela minha opinião Eu acho que vocês vão gostar Beleza? Vamos botar o carro do elevador Vamos levantar ele aí Eu quero Quero ver ele por baixo Ver como é que tá Ué, o Rafael veio pra oficina hoje também O que é que aconteceu? Ah, fui convidado, né? Convidado pra quê? Pelo Thiago, pro Churrasco Tem isso aí Vamos levantar o carro aí Não, vamos ver o que o Rafael trouxe lá Antes de levantar o carro Vamos ver o que o Rafael trouxe lá na carretinha Aqui pra oficina Vamos ver Ó, carrinho do Rafael Meu golzinho O gol do Rafael O TSI Aí, ó Tem 4.17 aqui Essas 17 iam entrar Esse gol aqui No meu gol Né? Mas... Muito grande, cara Acho muito grande essa roda Acho que não vale a pena Eu colocar no meu carro É muito grande O que vocês acham, pessoal? Eu acho grande demais pra entrar no meu golzinho Tá? Então eu acho que o Thiago vai colocar no Voyage dele Aí vai ficar lá no Voyage Então o Rafael trouxe agora na carretinha As rodas pra colocar O do Rafael também tem 17, mas são outros modelos Mas acho que essa Robitel vai ficar bem bonita No Voyage lá do Thiago Hoje tá tendo um churrasquinho aqui na oficina Eu vou mostrar aqui, ó Hoje tá tendo um churrasco aqui Em comemoração do meu aniversário, né? Que hoje... Hoje é aniversário do Sr. Garas Então vamos ver como é que tá por baixo aqui Rafael vem empolgado hoje Vai dar outra vida no carro, hein? E olha que é da mesma cor do carro até Eita, aqui que já tem um podrezinho Mas isso aqui até que é mole de fazer Isso aqui não é ruim, não O meu tava pior Esse é um paralama Ah, é? Ah, é? Soltou aqui Vamos cá fora O meu tava bem pior O meu quando veio, isso aqui tava tudo ruim Essa parte aqui Pelo que eu olhei embaixo do carro, tá vendo? Não tem É, cara? Tá bem íntegro isso aqui Agora tem que trocar aqui a búchula E já foi feito aqui, ó Só esse quadrado aqui, ó Vale muito mais a pena fazer um remendo Do que trocar o chão inteiro e botar um paralelo Fizeram um gatilho aqui, Gui Ah Botaram o parafuso Então por isso que a marcha deve tá meio molenga, né? Mas o impulho incrível para ele só não tá, não Para deixar ganhar esse carro aí Mas o sapato vai sair É baixo É muito baixo, né? O pneu é muito baixo É, esses aqui dá pra usar mesmo, esses dois Os dois que tá montado que tá muito ruim Então tá aí Eles tão tentando encher os pneus aí Pra ver se vai Se vai encher, né? Porque veio que tá tudo parado essas rodas aí, né? Vamos ver Se encher, ficar bom E já monta hoje O Thiago acho que ainda vai rebaixar o O bichão De 17 baixo Vai ficar Top demais Então é isso aí, pessoal Esse é um vídeo mesmo pra apresentar o carro pra vocês Agora vamos ver o que o Thiago vai fazer isso Se ele for fazer alguma besteira no carro aí A gente vai mostrar pra vocês Então Esse é o carro E breve vocês vão ver bastante coisa sendo feita nele aí Vou mostrar agora pra vocês O Santana, tá? Que veio pra cá E o pessoal da Rucasca fez aqui também, tá? Olha esse Santana aqui, cara Ele tá sujo porque ele fica aqui na rua, né? Mas O carro tá top, cara Top, top Ah, tá aberto Vou mostrar pra vocês aqui por dentro O carro é lindão Olha isso Top E o interior dele é cinza Olha isso Baixinho um pouquinho Roda 16 Olha isso Top Adesivo da Mateus Garage Bem top Esse Golf aqui também é do amigo nosso Aqui do Nelsinho Mas esse aqui ele comprou mesmo pra vender Não vai fazer projeto E tá aí O meu aqui também Esperando aí alguns dias pra fazer o seu polimento Já deu a louca? Já vai entrar as rodas aí? Tiago é Boa mesmo aí Tem que entrar os perfis baixos na frente Os grandes Tem que estar com antestertânico em dia Ah, isso aí é normal Mocinética nova Rolamento novo Tá quase Ó Só pra experimentar Que a bicha é grande Falei, filho É muito grande, cara Essa roda Olha isso O que vocês acham, pessoal? A roda é grande, não é? Olha isso, cara Fica quase que pra fora Quando eu baixar ele Acho que vai ficar muito pertinho Aqui do Paralama Vamos lá, vamos ver Pegou o carinho da Rotina Ó, pneu Caraca Esse é slick Vai correr aonde hoje? Tiago tá forte, filho Que a bicha é pesada Aí, pessoal Tiago ansioso Já foi na rua Já comprou dois pneus Já colocou Agora Tá com os pneus todos aí Baixando o carro Roda velha Vou botar na rua agora Pra ver como é que ficou Ih, o Rafael Vou botar o carro aqui Pera aí Outra cara aqui o carro já Pra ficar alta Então a roda 17 Agora uma coisa Que acontece no meu E no Voyage Não acontece Tiago falou também Que não tinha visto Tá vendo? Ele ficou alinhadinho O meu carro Quando eu cortei a mola lá O eixo parece que vem pra trás E a roda Fica lá perto do para-choque Se você olhar aqui Centradinho Aqui tem mais espaço Aqui tem quatro dedos E aqui os quatro não entram Só entra três Vendo? Isso aí Eu já vi que outros gols Também fica acontecendo isso Esse Fox É do Marcio Tem que botar lá E aí, Tiago Tá pronto Botar lá fora? Vamos ver Vamos ver Liga aí o Liga aí o O Sancho Ó Caraca, Tiago Tá lá na frente Você manobrou o carro Não fui eu Eu não mexi no banco Quem foi Então foi ele Olha o cachorro aí atrás Vai, vai, vai embora Vamos ver como é que vai ficar aí A rua aí Pera aí Pode ir Pode ir Vamos ver como é que vai ficar aí agora Senhor Tem o Com a J17 Ó Já é outra cara Já deu outra cara no bichão Já deu outra cara no carro Ficou top Olha isso Pera aí A moto Olha aqui Lá de cá Vai embora Vem embora Vamos ver Ficou bom Ficou bonito Olha como é que o bichão ficou bonito Caraca Ficou bonito mesmo Chamou muita atenção A dezessete Chamou meio Olha isso pessoal Olha isso Como é que ficou Só baixar um pouquinho agora A traseira ficou muito alta Mas ficou bonita Oi Parece inserir assim É porque tá alta a traseira Mas ficou bonito O que tu achou? Eu acho que ficou bonito Caraca Teve mó atenção Quando tu virou ali a esquina Tem que baixar Não adianta Tem que baixar mesmo Ficou bonito O que vocês acharam pessoal? Gostaram ou não? Ficou bonito Eu gostei Agora tem que manobrar Hoje só tem Volks Voyage do Thiago O meu Gol Gol do Rafael O Santana do Arthur O Golfe do Nelsinho E só Volks Só Volks aqui hoje Mas aí pessoal Gostaram do carro ou não gostaram? Deixa pra gente aí nos comentários Tá? Que a gente vai fazer mais vídeos desse carro aí pra vocês Tá beleza? Esse aqui é o do Nelsinho Também tá resolvendo agora problema de arrefecimento Tá aí na oficina já tem um tempo Eles fizeram o motor desse carro todo aqui E agora estão aí vendo a parte de arrefecimento Esse carro foi pegado Pegado ele tava parado Abandonado Esse carro aqui E... Ficaram pra cá Viu que o motor tava fundido Teve que tirar o motor fora Acertaram todo o motor Trocaram tudo Era bonitinho E tinha problema também no arrefecimento A gente descobriu depois Aí acabou que agora tá tentando resolver aí Teve que botar um kit verão aí E tal Essas paradas todas Agora tá esperando a ventoinha desarmar Pra ver aí se tá tudo certinho Então é isso aí Hoje foi o nosso dia aqui E a estreia lá do Voyage 1.8 No nosso canal E é isso aí pessoal Nós vamos finalizar mais um vídeo Com vocês aqui hoje Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Já vai deixando teu like E se inscreva no canal Que é bastante importante pra gente Valeu pessoal Grande abraço Tchau, tchau Até o próximo vídeo E fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri